Você quer voltar Pra mim Porque não aguenta mais A solidão Só Deus sabe Que eu sofri Quando vi você sair Da nossa casa Lembro bem que me Falou Que não está na Arte dedos Outro homem Arrumava Por ser uma mulher tão linda Sozinha não ficava Você saiu por aquela porta E na janela Chorando eu fiquei A viola Me consolou Fiquei sozinho Aqui bebendo Sentindo falta Do seu amor Você vai sofrer Para aprender A dar valor Nesse homem Que só te amou Vai embora daqui Sua inganta Me esqueça Não te quero mais Vou sentir a sua falta Mas não volta atrás Desapareça Desapareça Pra nunca mais voltar Vai embora daqui Vou beber Encher a cara Só mais uma vez Pedruçado no balcão Lembrando o que me fez E nunca mais Vai me fazer Chorar Mas chorei Chorei Você saiu Por aquela porta E na janela Chorando eu fiquei A viola A viola Me consolou Fiquei sozinha Aqui bebendo Sentindo falta Do seu amor Você vai sofrer Para aprender A dar valor Nesse homem Que só te amou Vai embora daqui Sua inganta Me esqueça Não te quero mais Vou sentir a sua falta Mas não volta atrás Desapareça Pra nunca mais voltar Vai embora daqui Vou beber Vou beber Encher a cara Só mais uma vez Pedruçado no balcão Lembrando o que me fez E nunca mais Vai me fazer Chorar Não te quero mais Não te quero mais Não te quero mais Eu não me fiz O que me fez